Para preparar esse material especial, nós do Jornal do Senado ouvimos dezenas de pessoas. Entrevistamos o Bernardo Cabral, que foi o relator-geral da Assembleia Constituinte, o senador José Sarney, que na época era o presidente da República, e vários especialistas em direito constitucional e ciência política. Nós também entrevistamos vários senadores atuais, que na época eram constituintes, e ajudaram a escrever a lei maior. Um deles é o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. Nesse processo de investigação, a gente teve acesso às cartas que a população, os cidadãos comuns enviaram à Constituinte, pedindo direitos e propondo soluções para o país. Foram mais de 70 mil cartas. Esse encarto especial ajuda então a entender melhor aquele momento histórico, como a Constituição foi importante para construirmos o Brasil que temos hoje, e também o papel da sociedade para exigir que a Constituição, a famosa Constituição cidadã, seja cumprida.